Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto, mais de 2.100 casos de covid foram confirmados nos últimos 28 dias. O número é quase 5 vezes menor em comparação com o boletim divulgado no início de janeiro, quando houve cerca de 10.300 confirmações. Mesmo com a redução de casos, os cuidados ainda precisam ser mantidos. A orientação é que a pessoa, que pelo menos que ela estiver com febre, tosse, febre, dor de garganta, procure um serviço de saúde, faça o teste, ou mesmo se ela não tiver condição de procurar esse serviço de saúde, nos dias em que ela não estiver com sintomas, ficar isolada. Apesar da queda nas confirmações, o número de mortes ainda continua alto. Nos últimos dois boletins, em média 20 óbitos foram registrados por mês. Os óbitos praticamente foram ao mesmo índice, 18, 19, muito próximos. E esperamos que para os próximos meses, aí sim, a gente consiga ter uma redução nesse número de óbitos. O número de faltosos entre todas as doses está em mais de 210 mil pessoas. A gerente da Vigilância Epidemiológica reforça que o esquema vacinal completo é fundamental para evitar casos graves e mortes provocados pela doença. A gente já viu o impacto dela na gravidade, nas internações e nos óbitos. Tanto que o período que nós mais tivemos casos, que foi em janeiro de 2022, a gente já tinha uma vacinação estabelecida, já de um ano, e não tivemos tantas internações quanto tivemos lá no começo de 2021, com uma gravidade muito maior. Então a vacinação, ela mostrou a sua eficácia, a sua eficiência, e por isso que é importante, sim, que todo mundo procure se vacinar. E os nossos 219 mil faltosos, para a segunda, terceira ou quarta dose, procurem a unidade de saúde, porque a vacina está lá disponível. Em relação à vacinação infantil, o Estado de São Paulo recebeu mais de 2 milhões de doses da Pfizer para vacinar as crianças de 5 a 11 anos com a dose de reforço contra a Covid. Em Rio Preto, chegou quase 6 mil doses e a imunização começou nesta segunda-feira. Em Rio Preto, chegou quase 6 mil doses e a imunização começou nesta segunda-feira.